Porque a ideia de que ele é dono do filé mignon, ou seja, que um ente privado se apropria do público pra, através das suas raízes familiares, se beneficiar disso, isso é a lógica, é a lógica do Estado patrimonial. Meus queridos amigos, pra você falar de um assunto delicado, eu sei que é aquele assunto, é aquele vídeo que vai gerar um rage. Vai gerar gente vindo aqui xingar, mas nós estamos aqui pra falar o que tem que ser falado. E é um assunto que me preocupa muito, é um assunto que eu gosto de acompanhar, é um assunto que no fundo, o grande trabalho, a grande luta do MBL é contra esta característica comum do brasileiro e da política brasileira, que é o patrimonialismo, e tem a ver também com essa declaração ruim que o Bolsonaro deu agora nessa última quinta-feira. Vou tratar disso e espero que você acompanhe até o final pra entender o raciocínio aqui, tá? Até pra você poder me xingar depois. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho se você gosta do nosso trabalho, www.mbl.org.br. Contribua. Outro ponto, tá? Olha só, vai ter a pré-estreia do Não Vai Ter Golpe, nosso documentário, contando toda a história do impeachment, grandes aventuras, porrada, drama, choro, tiro, porrada e bomba, bolos, será? Não sei. Cunha? Tem. Então, nãovaitregolpe.com.br, garanta-se ao seu ingresso, tá? Então, vamos pro que interessa aqui, tá? Eu vou narrar o que o Bolsonaro falou, tá? E você vai ver ele falando, pra você não achar que eu tô mentindo. Bolsonaro disse naquelas lives, né, que tá sempre o Hélio Negão, dessa vez tava o ministro Tarcísio, o pavimentador, Bolsonaro falou o seguinte, Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar meu filho, sim. Se eu puder dar filé mignon pra ele, eu vou dar sim. Não vou dar filé mignon pro vizinho. Depois começou a discorrer sobre filé mignon. Dá uma olhada no vídeo. Que esse manual aí ensinava e determinava que o pessoal fizesse. Então, eu não quero polemizar esse assunto, tá certo? Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon pro meu filho, eu dou. Mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí. Nada a ver. É, realmente, nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a boa potência econômica e militar do mundo. O que o Bolsonaro tava querendo dizer, no fundo, ali nessa discussão, era que, basicamente, que, porra, se eu puder aqui tornar a vida do meu filho um pouco melhor, ou puder trazer benefícios pro meu filho, eu vou fazer. O que há de errado nisso? Sou um pai. O pai cuida do filho. O pai tem carinho pelo filho. O pai tem amor pelo filho. E não há nada de errado nisso. Eu vou dar filé mignon. Se eu puder dar filé mignon, eu vou dar pro meu filho. Eu não vou dar pro vizinho. E, de certa forma, essa declaração, ela, tipo assim, pra entender o que é o patrimonialismo no Brasil, essa declaração é fundamental, é fenomenal. Porque a ideia de que ele é dono do filé mignon, ou seja, que um ente privado se apropria do público pra, através das suas raízes familiares, se beneficiar disso, isso é a lógica. É a lógica do Estado patrimonial. Se um dia vocês forem estudar a lógica do Estado patrimonial, você vai pegar de Raimundo Faoro, a Sérgio Buarque de Holanda, inúmeros antigos, Antônio Paim, gente que estuda seriamente, existe esse problema sério aqui no Brasil, que é o Estado patrimonial. A ideia é que o público se mistura com o privado. Sabe aquele coroné, que, no fundo, a máquina pública é um grande puxadinho dele, ele faz negócio, ele faz licitação, o Odorico Paraguaçu. essa mistura, essa confusão do público e do privado. Essa até é uma herança que nós temos de realeza, dessa nobreza portuguesa que veio pro Brasil há muito tempo e foi misturando o público com o privado a ponto de achar que o público é do privado. Obviamente, em pequenos grupos, isso é o problema mais grave do Brasil. Porque a gente só vai conseguir ter um Estado minimamente eficiente, e enxuto, e pouco corrupto, se nós eliminarmos a ideia da pessoalidade, ou seja, de alguém achar que relações pessoais, cordiais, afetivas, afáveis, dentro da máquina pública, dão o tom, e não a impessoalidade. A impessoalidade é justamente assim, eu não tenho relações pessoais com ninguém, você é igual perante a lei, logo, vou tratar a máquina pública, a coisa pública, como todos iguais perante a lei. E essa ideia, esse conflito entre essas duas ideias, que é a ideia de modernidade, Estado moderno, contra essa ideia arcaica e patrimonial, elas estão sempre em confronto no Brasil. Quando a gente pede impessoalidade, máquina pública menor, gabinete de político enxuto, a gente está falando pessoalidade, impessoalidade, eficiência, respeito à coisa pública. E infelizmente, o grosso, você vai falar qual é o grosso das nossas críticas ao Bolsonaro? Ah, não é que, ah, o Bolsonaro é muito de direita, nunca teve isso. O maior problema do Bolsonaro, é que o Bolsonaro é patrimonialista. E o Bolsonaro, ele expressa seu patrimonialismo, no seu serviço público, porque ele era um deputado que defendia privilégios de militares, ele era. Não sou eu que estou falando, são as votações dele, é ele que sempre falou, ele cuidava desse nicho, e até é legítimo, mas é patrimonialista. Bolsonaro sempre foi um cara que lotou gabinete, sempre foi, sempre foi um cara que votou a favor de privilégios, sempre foi. Ele disse agora, não sou mais afim, porque na hora que ele senta na cadeira de presidente, você tem que fazer uma reforma da Previdência, você tem que lidar com isso. Porém, a prática que está arraigada dentro dele, se expressa nessas coisas. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, não acha a correta nomeação do Eduardo Bolsonaro, ali para embaixada, e as razões que são dadas, são sempre muito ruins. Tipo, ele é amigo do Trump, ele não é amigo do Trump. Ele não é amigo do Trump. E se você assistir o documentário do Trump, se você ler o livro do Trump, o Trump não vai fazer, vai ser bacana com o Brasil, simplesmente porque o Trump gosta, supostamente, do Eduardo Bolsonaro. O Trump gosta de levar vantagem em tudo. O Trump gosta de ter, nas relações bilaterais dele, sempre os Estados Unidos estão por cima, levando alguma vantagem. É para isso, inclusive, que ele se elegeu. Ele falava, os Estados Unidos não estão sendo respeitados nessas relações. Ah, agora ele é amigo. Então, essa não é a razão. Quando o Bolsonaro vai lá e fala de filé mignon para o filho, de vou beneficiar, ele demonstra o que é de arcaico, e isso não tem que ser defendido jamais. Eu peço para você que é fã do Bolsonaro, que segue o Bolsonaro, e que reflita sobre isso. Faça uma pressão, porque esse tipo de mentalidade é a tal da mentalidade, quando o Olavo de Carvalho fala em estamento burocrático, a gente está falando desse tipo de mentalidade que monta esse estamento burocrático, que monta essa estrutura de poder presa no Estado. Se você quer combater a ideia de centrão, você não pode agir como o centrão, as velhas oligarquias sempre agiram. Essa declaração dele é ruim, porque naturaliza, perante um público grande, esse tipo de comportamento. E o Bolsonaro tem que ser responsável por o que ele fala. Querendo ou não, após a vitória da Previdência, uma vitória que rolou semana passada, na quarta-feira, quinta, sexta, segunda, terça, quarta e quinta, foram dias muito ruins para o governo e dias que eles deram declarações que também não foram boas. A gente quer que ande, mas ele tem que dar declarações boas, tem que sinalizar de forma bacana, para que as coisas... Ele estava ao lado dele com um ministro, que é a representação do lado que funciona, da parte operacional bacana do governo. Então, eu usei esse exemplo aqui para ilustrar uma mentalidade, entendeu? Essa mentalidade tem que ser combatida? Tem. Tem. Se não fica dado o exemplo para muita gente que é do próprio PSL, que acha que tem uma licença só, por exemplo, de puxar o saco do Bolsonaro, para ter um gabinete cheio de gente, gente pendurada, tudo quanto é quanto, tudo quanto é lado, votar a favor de privilégio como votaram a favor de privilégio da Polícia Federal, e você não vai ter nenhuma mudança efetiva no Estado brasileiro, que é o que todos nós queremos. É isso aí, galera. Obrigado e um abraço para todo mundo. Pessoal, os ingressos para a pré-estreia do nosso filme sobre o impeachment já estão disponíveis para venda. Entre em www.nãovaitergolpe.com.br e garanta o seu lugar. Inscreva-se no nosso canal youtube.com barra mblivre O que é isso aqui? Obrigado.